Oi pessoal, eu sou o Cris Aita, eu sou educador aqui da DM Treinamento e eu vim mostrar um pouquinho do nosso curso de cortes femininos pra vocês. A execução de um bom corte depende de alguns fatores. Técnica, aplicação da técnica, posicionamento do corpo, movimento de mãos e braços. Mas principalmente, sem organização do corte, essa tarefa fica muito mais difícil. Identifique o que o seu cliente precisa. Eu vou te ensinar técnicas de Vidal Sassoon, Tony Guy, Academia Riso. Extraia o melhor de cada técnica e encante o seu cliente.